Bastion? Bastion Collinger? Oi, Bastion. Eu te liguei algumas vezes. Liga pra mim. Raiz! Enfim esse ônibus do seu... É. Buraco na parte de trás do aparelho. Onde a senhora pode reiniciar. Esse será o seu primeiro Natal sem a Vine? Mas eu acho que já superi esse. Obrigado, Sebastian. Isso foi ótimo. Só um minuto, tá bom? Isso foi uma merda. Você quer saber o que eu acho? Ah, cara. Tô ansioso pro Natal. Meu filho favorito. Senti tanto sua falta. Eu também, papai. E aí, papai? Quatro minutos de atraso. Já coloquei sua roupa de cama favorita. Quando o Nick vai chegar? Eles vão chegar no meio da tarde. Eles? Como assim? Oi, Bastion. Nickas e Finney estão juntos. Dá pra se controlar um pouco? Quem roubou a namorada de quem aqui? Mas você nunca ligou de volta? O que eu devia fazer? Eu vou embora. Ninguém vai embora! Eu quero que parem com isso! É Natal! Pra que precisa disso? O que você acha? Bast, a motosserra vai na mala. Para aí, cara. Bast, a gente não devia fazer isso. A Brigitte vai ter um orgasmo e você está junto, Walter. Mamãe. Eu nem consigo lembrar da última vez que tivemos neve no Natal. Pena que já tá derretendo. Bom, nada dura pra sempre. Passe! Que a lenda do rock! Você é bem famoso por aqui, né? Embaixo desse exterior charmoso e incrivelmente bonito, tem um garotinho assustado e cheio de inseguranças também. Quer saber, Bastion? Às vezes a vida não é nada fácil. Quando eu era criança, eu achava o máximo saber que meu melhor amigo morava com a gente. E eu sempre quis ser como você. Minha querida sogra é um celular para idosos. Pra entrar em contato com a gente em caso de emergência. Que coisa inútil. Dá pra usar o Tinder, pelo menos?